Gente, gente! Olá! Tudo bom com você? Comigo tá tudo ótimo. Muito obrigada pela preocupação de sempre, ok? Ok. Antes de tudo, solta a vinheta. Então, meus queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre storytelling. Storytelling é uma técnica muito, muito antiga da comunicação. Tá vindo à tona, né, recentemente. Até porque eu acho que uma coisa que nunca vai sair de moda é a gente querer saber da vida dos outros. Né? É uma coisa que a vizinha tá fazendo um barraco, você tá lá ouvindo. Né? A vizinha ou o outro, o vizinho tá brigando com o outro, você tá lá assim, ó, prestando... Cala a boca! Tá ouvindo, não? É mais ou menos assim que acontece, não é? Já é natural do ser humano querer saber do que tá acontecendo, querer saber... Meu Deus, o que que tá acontecendo ali? Pera aí que eu vou parar. Hoje em dia ainda existe, né, ainda é pior por causa do celular. As pessoas querem filmar o tempo todo o que tá acontecendo. Então, por exemplo, quando tem um acidente, a pessoa para e fica filmando. É por isso que o trânsito engarrafa. Por quê? Porque tá todo mundo parando, passando devagar e filmando, né, Muris? E o storytelling não é nada mais nada menos que uma narrativa, só que com um cunho emocional. É mais... é mais sentimental. Ela agrega o sentimento à história. Ou seja, quem faz o storytelling, normalmente ela tá te contando uma história, né? Até porque essa é a tradução em inglês, storytelling, contando histórias. E aí ela passa um sentimento naquilo. Ela conta o que aconteceu com ela, conta como é que ela se sentiu, conta como resolveu uma situação, como resolveu um conflito. Então, o storytelling é muito famoso nas redes sociais, principalmente nesse meio, né, de influenciadores digitais. Porque quanto mais você engajar com o seu inscrito, seu seguidor, mais ele vai querer engajar com você. Então, quando você conta uma história, é muito importante que você pense em um ponto que você possa encontrar que outras pessoas também vão se identificar. Sabe? As pessoas têm essa coisa de... Eu sei o que você tá passando, eu já passei por isso. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Isso é natural do ser humano. Quando a gente encontra alguém que tá passando pela mesma coisa que a gente, ou que já passou, a gente quer sentar, a gente quer conversar, quer trocar uma ideia. Então, é super legal trazer isso pras redes sociais. Eu acho que tanto no Instagram, quanto no YouTube, o storytelling engaja muito, muito. Eu tenho até um bom exemplo pra vocês, que é a minha amiga, a Lívia, do canal Um Pinguinho. Ela saiu do Brasil e ela foi tentar a vida em Portugal, né? Ela mudou com o marido. E ela sempre faz vídeos contando a história, contando o que que ela passa lá, os perrengues, as coisas boas. E normalmente são vídeos grandes, assim. O pessoal pensa, ai meu Deus, ninguém vai ouvir, ninguém vai prestar atenção em mim. Não é. Quando a pessoa realmente tá interessada no assunto que você tá falando, ela com certeza vai prestar atenção em você. E vai comentar, vai curtir, vai engajar. Vai se inscrever no seu canal. Então, a Lívia é um exemplo muito claro pra mim do que o storytelling, ele tá dando certo hoje. Tanto no YouTube, quanto nas redes sociais. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, pra vocês verem também. É a forma de passar a história, né? Que engaja. Então, essa é uma dica que eu tenho pra vocês. Se vocês querem engajar melhor com seus seguidores, contem histórias. Contem casos de vocês, casos da sua vida. Eu sei que tem gente que não gosta de se expor na internet. Mas se você tem uma rede social, você meio que já tá se expondo, né? Você quer compartilhar a sua vida com seus amigos, com sua família. Então, é importante também que você compartilhe isso com seus seguidores. Porque agora, mais do que nunca, as pessoas estão procurando conteúdos mais reais. Sabe? Que a gente não abra o Instagram e veja aquilo de... Uma realidade muito paralela nossa. As pessoas gostam do real também. Então foi isso, gente. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber se você aí já faz o storytelling. Deixa aqui nos comentários pra mim. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Vou tá tudo aqui embaixo. Curtir o vídeo, tá? Que é muito importante. Eu sei que aí, ó. Você tá esquecendo de curtir, hein? Por favor, não esquece. E se inscreva aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti